Fala meu craque, acabei de terminar um treino agora dos sete exercícios aí para ganhar força que eu fiz aqui no canal, link aqui na descrição. E hoje eu quero falar de um post que eu fiz há quatro anos atrás abandonando o futebol e deixando a carreira de atleta profissional. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender uma coisa muito poderosa. Fala meus craques, tudo bem? Aqui Carlos Bertoldi, atleta profissional, coach profissional. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante e que o Facebook me lembrou hoje. Eu fiz uma carta me despedindo do futebol há quatro anos atrás, depois de uma lesão no quadril, depois de fazer uma outra cirurgia no esôfago. Eu estava passando um momento de muita dificuldade, sete quilos mais magro, um pouco de depressão, tristeza, angústia, por com 29 anos estar abandonando o futebol. E aquilo para mim foi uma ducha de água fria. Foi um momento muito difícil. E leia essa carta hoje, eu vou deixar essa carta aqui para você ler aqui na descrição desse vídeo. Foi a carta da minha despedida há quatro anos atrás. E ali eu escrevi essa carta chorando. Foi um momento muito difícil na minha vida. E o médico chegou para mim e falou assim, ó Ticão, o teu quadril está comprometido. Não tem como você ter um quadril de um idoso de 60 anos para jogar bola, vai ser muito difícil. E eu aceitei aquele diagnóstico sobre a minha vida. E aquele diagnóstico fez com que eu sentasse e que eu transferisse a responsabilidade para os outros. Sabe quando você perde, quando você erra, quando você começa a transferir? Aí eu comecei a colocar culpa nos outros. Sabe quando você vira vítima da tua própria existência? Então eu virei vítima. Ai, coitado de mim, com 30 anos, tinha um mundo ainda de coisas para acontecer. E ao ler essa carta hoje, eu vi e tenho uma sensação de alegria poderosa. Uma sensação de superação tão extraordinária. Porque ao ler essa carta hoje e ver tudo o que eu passei, e eu consegui vencer, cara. Os últimos quatro anos eu joguei dois anos no Yulon, dois anos no Salto. Eu joguei quatro anos agora fora do Brasil. Tinha contrato até dezembro, até essa pandemia acontecer. E joguei em alta performance. Fui campeão em um time que fazia 50 anos que não ganhava um título. Liderei os clubes que eu passei. Joguei quase todos os jogos dessas quatro temporadas. E olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu na minha vida nesses quatro anos, eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso agradecer a Deus que trouxe para mim o entendimento que eu sou responsável. Que eu tenho a capacidade e que as soluções estão dentro de mim. E quando eu foco minha energia em poder gerar, construir e fazer acontecer aquilo que está dentro de mim, as coisas podem se tornar real. Quando alguém chega para mim e dá um diagnóstico que eu não posso, mas eu acredito e vou em direção, você pode sim mudar os diagnósticos da vida. Você pode sim mudar a história se na tua cidade nunca teve um jogador. Você pode mudar essa história. Ah, se na tua família ninguém te apoia. Você pode, apesar disso, ser e se apoiar na tua confiança, na tua fé, na tua obstinação. Você pode mudar diagnósticos, mudar histórias. Você pode sim. Você pode fazer acontecer a partir daquilo que você se enche. A partir daquilo que preenche o teu coração, a tua alma e o teu entendimento. O grande problema é que a gente está cheio de frustração. O grande problema é que o mundo lá fora está dizendo que você não pode, está dizendo que é injusto, está dizendo que você sofreu uma máfia e você começa a se tornar vítima da sua própria história. Tornar um coitado. E é exatamente por isso que eu fiz o curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança. Para que você possa entender e estruturar uma mentalidade para pisar no diagnóstico que as pessoas estão dizendo que você não pode. Para poder vencer as batalhas da vida. Para poder se tornar o autor da sua história. Pegar o volante e levar esse carro. Levar a tua vida e a tua história para onde você deseja. Não é um curso de papo furado, nem tampouco de frases soltas. É um curso estabelecido nessas experiências. É um curso que eu estabeleci na dor, no sofrimento, na tristeza. e no poder que existe no ser humano quando ele assume a responsabilidade, quando ele estrutura a sua mentalidade. E, sobretudo, quando ele tem força, comprometimento e confiança para poder realizar. Porque aos dias que eu fiz esse curso, esse curso é cheio dessas experiências. É cheio dessa vida e dessa estrutura mental que eu tive que usar para poder sair do menos 30 e chegar onde eu estou hoje. Em poder ter lucro, em poder ser feliz, em poder realizar sonhos, e poder dizer não. Poder dizer não para aquelas pessoas que disseram para você que você não ia conseguir. Poder estufar o peito e dizer assim, vou conseguir sim. Faz parte da minha história riscar a palavra impossível do dicionário. Eu não sei se você está acostumado com isso, mas comigo a palavra impossível está riscada do dicionário. Eu determinei isso na minha vida e com fé, com perseverança, comprometimento e trabalho duro, obstinando a minha vida, a minha mente e, sobretudo, o meu corpo ao sacrifício, à dor, eu consegui dar essa volta por cima. Vou deixar essa carta aqui para você ler aqui nos comentários desse vídeo, para que você possa se conectar com tudo aquilo que eu vivi nesses últimos quatro anos, para você poder entender o que aconteceu, para você poder perceber naquela carta o momento que eu estava vivendo e qual que é a frustração de você com 30 anos ter que parar de jogar. Então, fica aqui esse relato para vocês. Não deixa de ler essa carta que está aqui. Não deixa também de baixar os e-books que estão aqui na descrição desse vídeo, de poder clicar aqui e entrar num outro mundo do futebol, num outro padrão emocional e clicar aqui no curso de desenvolvimento mental e ganho de confiança, que vai te elevar e vai te levar para uma outra história de pensamento, para uma outra dinâmica de crenças e de estados emocionais que podem, sim, mudar a tua história. Foram esses estados emocionais que mudaram a minha história. Eu não estou contando historinha aqui, motivacional, não. Eu estou contando para vocês uma estrutura mental e abrindo para vocês uma capacidade que pode, sim, fazer com que você supere as limitações da pobreza, as limitações da cidade, as limitações, às vezes, da falta de apoio, da falta de oportunidade, que faça com que você olhe para você com uma outra perspectiva e com outro poder. Dentro de você existe um poder muito grande. Dentro de você existem soluções extraordinárias. Sabe qual é o problema? A gente não está disposto a explorar o nosso interior. A gente acreditou na historinha de que as soluções dos nossos problemas estão fora de nós. Está com um empresário a solução do meu problema. Está com um fulano lá a solução do meu problema. Não está comigo. E a gente passa a responsabilizar os outros. Não. Eu sou responsável por causa disso que eu estou treinando aqui em casa. Não estou com um contrato. O que vai acontecer na tua vida? Eu não sei. A vida do atleta profissional é assim. Eu não sei o que vai acontecer. Você vai parar de jogar? Não sei. Vou assinar contra o clube? Não sei. Ainda não sei o que vai acontecer. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou treinando. Estou até caindo nos cabelos já. Estou treinando. Estou me dedicando. Porque enquanto ainda está obscuro, eu vou submeter o meu corpo, a minha alma e o meu entendimento ao treinamento. Porque eu acredito no poder do treinamento. Se você acredita no poder do treinamento, hashtag eu acredito no poder do treinamento. Se você acredita no poder da superação, hashtag poder da superação. Se você deseja ter a minha camisa, vou sortear uma camisa. E você vai precisar fazer um cadastrinho para você poder participar do sorteio. Então vai deixando a tua hashtag 1%, hashtag quero camisa. E depois, lá no dia 6 ou no dia 8 de junho, eu vou liberar um cadastro para você poder fazer parte do sorteio, para você poder ganhar a minha camisa do salto dessa temporada. É isso, meus craques. Então, beleza. Ficamos assim. Um grande abraço. Não esqueçam de ler o relato aqui. Se inscreve, curte e compartilha. Bora pra cima. Não esqueçam de ler o relato aqui.